Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa mostrando os momentos de terror vividos por moradores de Criciúma, no interior de Santa Catarina, nesta madrugada. Para saquear uma agência bancária, pelo menos 30 criminosos armados incendiaram veículos, trocaram tiros com a polícia e usaram reféns como escudo. Na fuga, deixaram para trás 10 carros de luxo e mais de um milhão de reais. Uma madrugada marcada por este som. Foram quase duas horas de terror. Lorena, que estava em casa com a família, nunca viu nada parecido. Então a gente pensou assim, está acontecendo alguma guerra em Criciúma. Por volta de meia-noite, os criminosos estacionaram um caminhão em frente ao batalhão da polícia militar de Criciúma e atearam fogo. No mesmo momento, outro caminhão foi incendiado em um túnel no município de Tubarão, que dá acesso a Criciúma para impedir que reforços chegassem até o local dos ataques. Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Um PM foi atingido. Jefferson Luiz Esmeraldino passou por uma cirurgia e permanece internado. O estado de saúde dele é considerado grave. Depois de atacar o batalhão e fechar vias de acesso a Criciúma, os criminosos vieram até o centro da cidade, onde fecharam ruas para evitar a aproximação da polícia militar durante o assalto. Usando armas de grosso calibre e explosivos, o grupo invadiu a tesouraria desta agência. Na fuga, os assaltantes fizeram seis funcionários da prefeitura reféns. Os homens que trabalhavam em uma obra serviram de escudo humano. Foram obrigados a tirar a camisa e sentar na rua. Três das vítimas tiveram que carregar os malotes de dinheiro para os carros luxuosos, usados pelo grupo. Após colocar o dinheiro nos veículos, os reféns foram liberados. Os criminosos em comboio ainda circularam pela cidade e atiraram contra prédios, postes e estabelecimentos comerciais. Moradores da cidade tentaram recolher cédulas deixadas para trás. Quatro deles foram presos em um apartamento com mais de 800 mil reais dentro de duas malas. Além disso, a polícia encontrou cerca de 300 mil reais espalhados pelas ruas. Dez carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal na cidade de Nova Veneza. Os investigadores suspeitam que a ação, envolvendo pelo menos 30 criminosos, teve um longo planejamento. Já se iniciou o trabalho de investigação para tratar deste que podemos já afirmar ser o maior roubo de maiores proporções já acontecido no estado de Santa Catarina. Durante o dia, a polícia recolheu 30 quilos de explosivos deixados para trás. Tchau, tchau.